Aranjo, gente! Aranjo! Aranjo, gente! Aranjo, gente! Estaba a manas, Nosotros vamos a hablar, Se corresponde, Que se pondrá querida y que皇이에요. Viva mi día, Y ellos ya van al plato, No sé oir. Te lateras que voces! Ahí... Cón seebra en teidan deọ de allá de hoy vamos a la Santa Magyac nutria. Quando se levanta da corriação Tem que fazer com força Porque há um dia vivo Um dia poderoso Quando traga isso Aí, preparamos a ver E não tem que ser que vive E não tem que ser que salva E não tem que ser que vive E não tem que ser que salva E não tem que ser que vive 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 O que é isso? 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 O que é isso?